O cético... Essa pergunta é boa, Renato. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que muita gente aqui do chat vai querer saber dessa aqui. Cético, louco e descarado. Eu, hein? É. Calma. Como fazer uma dieta e treino voltado a aumento de desempenho sexual? Explique o mecanismo. Quero ficar gostoso e transante. Abraço, mestre. Pô, o cara foi sincero. O cara foi sincero. Então vamos lá. Faz elevação pélvica. Eu vou trazer uma notícia péssima pra você. Se você nasceu de bilalzinho pequeno, infelizmente a musculação não vai te resolver isso. Uma vez, um fã pessoalmente num evento me perguntou. Renato, se eu tomar GH, que é o hormônio do crescimento, meu bilalzinho vai crescer? Desculpa, não vai crescer. Então, performance, treino pra melhora da performance sexual, você faz em dupla a sua escolha. Com um menino ou com uma menina. Mas, a melhora da performance sexual tá ligado a um hormônio da testosterona. Se você é uma pessoa ativa, se você é uma pessoa que treina, faz musculação, você aumenta a sua produção de testosterona. Só que o aumento da produção de testosterona, ela vai ser destinada pra uma série de fins. Vai ter a questão da hipertrofia, mas vai ter também a questão sexual. Pessoas sedentárias, que não fazem treino de musculação, tendem a ter menos testosterona do que uma pessoa ativa. Uma pessoa com mais testosterona transa mais, ou deveria transar mais. Tem um grande apoiador do seu lado que é a texto. Agora, treino não vai fazer seu bilalzinho crescer, e treino não vai te ensinar a fazer sexo. Porque ele falou que ele queria melhorar a performance sexual dele, meu Deus do céu. O pai. Entendeu? Não vou montar um curso EAD aí, de ensinar a performance sexual também. Não tô mais na idade pra isso, entendeu? Minha mãe tá assistindo. O que mais eu respondo? Dona Vera respondeu numa situação dessa, velho. Porra, mãe. Desculpa, mãe. Não, mas depois do que o Zancanelli fez com a tua mãe ontem, velho. Qualquer coisa vale, velho. Ele chegou aqui e aí, sua mãe, como que tá? Ele chegou, tá de sacanagem, velho. Porra, Zancanelli. Porra, Zancanelli. Estraga a amizade perguntando da mãe, velho. Amigo não faz essas coisas, Zancan. Ai, velho.